Cara, eu tenho refletido muito na questão da atenção, e aí eu vou dar uma volta, mas vou chegar na tua resposta. Essa geração é uma geração de muita facilidade, e te distrai muito fácil. Então, a procrastinação, ao meu ver, tá muito ligado à atenção, ou melhor, à falta de atenção. Falta de atenção. Porque o cara não tem um foco, um caminho, porque o tempo todo ele desvia, porque ele é seduzido com alguma coisinha ali, irmão. O cara parou pra estudar, o telefone tocou, olhou o Instagram, olhou não sei o que, saiu um vídeo no YouTube, e o cara faz isso o dia todo, irmão. O cara tá no ônibus, tá ali, ó, ofertando. Pega o feed dele, e vai passando. Então, ele olha pra uma foto, achou legal, mas logo depois ele já esqueceu essa foto, já olhou pra outra coisa. O cara não consegue ficar igual você tá falando, irmão. Qual é o meu foco, qual é o meu meta aqui, qual é o meu foco esse mês aqui? Ser o funcionário do mês. O que eu preciso fazer? A melhor batata, a melhor porra. O que que eu faço? A melhor batata, a melhor hambúrguer e tal. Ele o tempo todo desvia e leva a cabeça dele pra outras coisas. Você acha que então que a rede social tá massacrando essa galera aí? Cara, essa galera e muita gente, às vezes eu me pego também sendo destruído por essa quantidade de informação. E essa quantidade de informação não é só na rede social, né, cara? É na televisão, é em tudo que o cara vê, porra. Então, assim, irmão, a procrastinação, ao meu ver, isso tá hoje, porque assim, cara, sempre existiu procrastinação, né, cara? É, mas eu não sei se tá muito em voga. Hoje eu acho que tá demais a parada, cara. É nesse ponto que eu dei essa refletida aqui pra tentar colocar pra você a forma que eu vejo como você colocou hoje. Cara, eu imagino que na geração do meu pai também rolava procrastinação, mas por outros meios. Sei lá por quê, irmão. Pião na rua, Cafifa, que lá no Rio é Pipa. Mas é o quê? Um desvio de atenção, pô. É o cara que... Ah, vou ver essa porra aqui e ele já esqueceu. E aquilo é chato, pô. Fritar a batata, manter a loja limpa, é legal? Não é, né? Não. Mas estudar, acordar às cinco e meia da manhã, deixar de seus amigos tudo indo pra noitada e você aqui, é legal? Não é, pô. Mas eu preciso manter minha atenção aqui, pô. Eu vejo isso, cara, entendeu? E o mundo de hoje é tudo colorido, tudo digital, tudo maravilhoso, tudo sedutor. Todo mundo é belo, caralho. Aí a galera acreditar na farsa da rede social, né? Um monte de facilidade, inclusive o método. Cara, pô, a gente trabalha hoje com concurso, você dá aula, você tem teus projetos, teus cursos. E eu tô caminhando agora também nisso. Quanto desse a camarada que gosta, essa rapaziada que gosta do meu trabalho comprou meu curso na reta final ali, eu passei pra eles, olha, galera... A metodologia é essa. Vocês vão fazer isso. E o cara comprou porque, cara, eu confio no Glaube, então é isso aqui. Aí o que que faltou pra ele fazer? Aplicar o que eu sugeri, porra. Não é comprando, cara. Não é pegando método. Não é vendo um mundo maravilhoso, colorido, que vai fazer você ir. Então, parceiro, é isso. Dei uma volta, mas o ponto central é... O desvio da atenção. Desvio de atenção, cara. E que tira o cara do caminho dele. Porque vejo esse procrastinar como não chegar, não fazer aquilo que eu tenho que fazer. Mas vamos lá. Depois de ver, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí